E aí galerinha, acabei de chegar de volta aqui na Vale Cross, Ronda aqui da cidade Olha só o brinquedinho que eu tava testando Tô aqui na beira do rio do Montenegro, lugar bonito Lão Morro, Montenegro, São João do Montenegro O lugar é top aqui Só que o objetivo aqui é outro Olha só a criancinha Essa é a B500X 2023 É a mesma que eu tô no consórcio Chegou aqui na ronda da cidade pra fazer um teste de ride, eu não podia perder Já deu uma estranhadinha, mas já tô pegando a manha das pedaleiras dessa aqui que já são mais recuadas Estilo mais esportivo um pouco Justamente essa cor que eu pretendo pegar Tô no consórcio Que é esse verde mate, que é um verde escuro assim, não sei se dá pra pegar bem com meu celular Disco de freio duplo na frente, pensa num freio que é bom, hein? Eu vim descendo a Ramiro, que essa aqui é a rua principal da cidade O cara dá uma tocadinha no freio, a moto para, né? Diferente da minha antiga, que era borrachudo, né? Então o cara vai pegando a manha, né? Essa cor é muito top, né? Essa moto é a moto que eu preciso, né? Moto do meu objetivo de uso, que é ir pro trabalho, dar uma voltinha de dia em quando, no fim de semana, né? Um voltinho pra curtir E aí eu não posso deixar de agradecer o Guilherme aqui da Vale Cross de Montenegro, da Honda, né? Que me ligou, né? Não precisava, né? Porque eu já comprei o consórcio com ele, né? Ele pegou e me ligou Ah, cara, a moto tá aí Quer dar uma volta aí pra ver Então eu agradeço pra ele pela atenção Isso aí que é vendedor raiz, né, cara? Então ele sabe que... Eu já comprei com ele a moto Ele não precisa fazer o teste ride pra ver Só que é um cara que sabe, né? O dia que eu for comprar uma outra, ele já sabe que é com ele que eu vou comprar, né? Vendedor que sabe negociar, né? Não é aqueles que tu vai olhar a moto e eles não querem te dar moral, né? Então se tu tá pensando em comprar uma CB500X Vem aqui em Montenegro, fala com o Guilherme, hein? Vou deixar os dados ali na descrição do vídeo Vou dar mais uma voltinha agora Depois eu faço minhas impressões pra você Olha só que belezinha esse rio aqui Cara, acabei de dar uma volta pra moto aí Aí o gosto e a vontade de dar lance no consórcio agora foi lá em cima, né? Agora complicou, né? Agora eu vou ter que dar um lance no consórcio, né? Não dá, né? Depois que tu anda na moto, daí sim, né? Aí o negócio pega, né? Ah, a moto é muito boa, anda muito Bem gostosa de andar Eu estranhei realmente porque eu tô acostumado com moto custom, né? Porque a minha outra é uma Mirage E aí a posição de pedaleira é mais recuada, né? Mais esportiva E a outra era mais avançada, né? E mais baixa, né? Essa aqui tu senta lá em cima, mais alta, né? Mas a moto é muito a fuder, né? Muito top Recomendo A moto é show de bola Na Vale Cross de Montenegro aqui Chegando de volta aqui na Vale Cross Entreguei então a motinha E devolvi aqui pros dois Guilherme, né? O Guilherme Alf e o Guilherme Poloni aqui, né? O Guilherme Poloni aqui que me avisou que a moto já tava aí, né? E ele sabe que eu tô no consórcio, né? A moto não É um espetáculo, né? O cara é malandro, né? Ele sabe que agora eu vou querer dar lance, né? Não é Guilherme? A gente falou, né? Agora o cara vai fazer de tudo e vai dar o lance, né? Já vamos levar essa nave pra casa Vamos levar, né? Quem sabe eu já pego essa aqui mesmo, né? Porque a moto é muito boa, né? Não, é outra pegada, né? Que nem eu já falei antes no vídeo ali A moto vale a pena, né? Não é só propaganda na internet mesmo Vale a pena dar uma olhada E quem é da região é que vem aqui em Montenegro, na Vale Cross Que faz um teste e conversa com os Guilherme aqui E aí consegue um negocinho bom aí, né? Consegue uma barbada aqui Fala com os dois aí Se quiser dar uma volta na moto também Test ride aqui A Honda de Montenegro aqui não tem frescura Aqui tem test ride Vem aqui que o cara consegue dar uma banda aí E vê qual é que é, né? Tu vai em outras, às vezes os caras não querem Deixar andar, né? Aqui é outra pegada, né? Montenegro aqui Eu vou deixar os dados no contato ali, Guilherme Valeu, até mais Nice